Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é na loja Barracão Unidade São Miguel, que saudade que eu estava de gravar nessa loja. E eu fui conferir as novidades e as promoções. Eu espero muito que vocês gostem, não esqueça de deixar o seu like, seu like é muito importante pra mim. E pra você que ainda não é inscrito, fique à vontade pra se inscrever, ativa também o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Então, bora lá minha gente. E eu já começo com essa garrafa térmica linda. E que preço é esse, minha gente? Por apenas R$ 49,99. E ela está disponível em quatro cores. Tem chaleira elétrica em inox também na promoção por R$ 54,99. E você encontra também esse outro modelinho em vidro por R$ 79,99. Tem jarra em vidro na promoção, esse modelo tá saindo a R$ 29,99. Tem esse outro modelo com a tampa em acrílico por R$ 19,99. E pelo mesmo valor tem essa mais basiquinha. Tem suqueira palmeira por R$ 39,99. Olha só que gracinha. E olha só que gracinha esse conjuntinho de taças para sobremesa por apenas R$ 9,99. E olha só que gracinha esse conjuntinho de taças para sobremesa por apenas R$ 9,99. E tem jogo de copos na promoção também. Esse tá saindo a R$ 35,94. Tem assim também por R$ 39,99. Eu achei muito lindo esse copo. Tem assim na cor vermelha por R$ 36,99. Tem conjunto de taças por R$ 17,99. E olha só que baratinho esse jogo com 4 copos por apenas R$ 9,99. Tem assim também o jogo com 6 peças, tá saindo a R$ 29,99. E a unidade sai a R$ 4,99. Esse tá saindo a R$ 4,99 a unidade. E tem assim também por apenas R$ 1,99. Essa caneca também em vidro tá saindo a R$ 3,99. E tem taça avulso também por R$ 8,99 cada. E olha só que gracinha essas bombonieres coloridas por R$ 19,99 cada. Tem assim verdinha. Essas são as cores disponíveis. E olha como está linda também a rosinha. Tem assim também pelo mesmo valor R$ 19,99. E tem essa menorzinha que eu achei uma fofurinha por R$ 8,99. Uma fofurinha está também esse baldinho para gelo em vidro por R$ 29,99. E vocês estão vendo aí que ele também vem com o pegador de gelo. Tem jogo de xícaras por R$ 34,99. E olha só como ela tem um tamanho super legal. E por falar em xícaras, olha só que coisa mais linda essas. Por R$ 4,99 cada. Tem assim também, eu achei uma gracinha por R$ 5,99 cada. Tem esse modelinho por R$ 4,49. E olha só que graça esse conjunto em cerâmica por R$ 19,99. E tem assim também, é um conjunto de xícaras para café. E está saindo R$ 39,99. Tem ramekan também, esse tamanho está saindo a R$ 5,99. E o maior R$ 6,99. E olha só a super novidade que chegou por lá. Esse aparelho de jantar com 16 peças. Vocês estão vendo aí as estampas disponíveis. E ele está saindo a R$ 129,99. Esse jogo vem com 4 xícaras para chá, acompanhada dos pires. Vem também com 4 pratinhos para sobremesa. E 4 pratos rasos. E ainda tem conjunto de potes herméticos em vidro por R$ 34,99. E olha só que legal esse porta-tempero giratório com 9 potes por R$ 49,99. Tem assim também, por R$ 19,99 o conjunto com 3. E olha só que diferente esse conjunto da Lior. São potinhos empilháveis e está saindo R$ 39,99. E o material deles é em plástico, viu minha gente? Tem assim também, por R$ 24,99 o conjunto. São potinhos em vidro. Tem esses modelinhos de açucareiro e meleira da Wolf por R$ 6,99 cada. Tem esse modelinho também de galheteiro por R$ 13,99. Além da cor vermelha, você também vai encontrar na cor azul. E na cor verde também. Tem assim também, o kit está saindo a R$ 39,99. Esse moedor de pimenta está saindo a R$ 19,99. E tem potinhos avulso também, esse modelinho está saindo a R$ 9,99. Tem assim, por R$ 3,99. Esses da Lior, está saindo a R$ 8,99 cada. Tem esse outro modelinho de açucareiro por R$ 8,99 também. Tem porta guardanapos em inox pelo mesmo valor. E tem conjuntinho de saleiro e pimenteiro em porcelana por R$ 19,99. Tem coqueteleira em inox na promoção também. Está saindo a R$ 19,99. Tem forma de gelo esférica por R$ 10,99. Mini ralador em inox por R$ 1,99 cada. Olha só que baratinho. Tem esse modelinho também, por R$ 7,99. E tem o maior por R$ 14,99. Tem amassador de alho por R$ 7,99. Tem o triturador de alho também, por R$ 3,99 em material plástico. E tem o potinho também, pra você guardar o seu alho por R$ 3,99. E por falar em potes, tem uma variedade deles. Esse modelinho tá saindo a R$ 8,99 esse tamanho. Tem esse tamanho maiorzinho por R$ 9,99. E tem assim, por R$ 11,99. Tem assim, estampadinho, por R$ 6,99 cada. Esse estão saindo a R$ 8,99 cada. Nesse modelinho, tem o tamanho menor por R$ 7,99. Tem o tamanho médio por R$ 9,99. E o maior por R$ 11,99. E esses estão saindo a R$ 7,99 cada. Esses R$ 8,99 o maior. E R$ 6,99 o menorzinho. E por R$ 6,99 tem também esse modelinho. E o maior tá saindo a R$ 9,99. Tem assim também, por R$ 4,99. E ainda desses modelinhos estampados, tem esse tamanho por R$ 8,99. E o menorzinho, por R$ 6,99. E ainda falando em potinhos em plástico, tem assim também, por R$ 2,99 cada. Tem esse conjuntinho, por R$ 4,99. Tem o tamanho maior também, por R$ 9,99 o conjunto. E tem assim, com cinco peças, por R$ 14,99. Tem jogo de potes multiuso, por R$ 26,99. Tem assim, por R$ 11,99 cada. Esse conjunto tá saindo a R$ 24,99. E tem assim, estampadinho também, pelo mesmo valor. E olha só que gracinha, esses potinhos em fibra de bambu, por R$ 2,99. E tem assim também, pelo mesmo valor. E ainda, por R$ 2,99, tem também os pratinhos. Tem forma para gelo, em formato de palitos, por R$ 1,99. Tem garrafinhas, por R$ 14,99. Esse modelinho tá saindo a R$ 12,99. Tem tábuas em plástico também, esse modelinho tá saindo a R$ 8,99. Tem assim, em formato de maçã, por R$ 6,99 cada. E tem de melancia também. Ela tem uma qualidade um pouco melhor, e tá saindo a R$ 19,99. Tem lixeirinha, por R$ 9,99. E na promoção, tem também esse outro modelo, por R$ 22,99. E tem esses cestinhos também, super baratinhos, por apenas R$ 4,99 cada. Tem porta detergente, por R$ 7,99. E rodinhos para pia, por R$ 3,99. Tem cuscuzeiro também, esse modelinho tá saindo a R$ 29,99. E tem o tamanho maior, por R$ 36,99. Tem panela de pressão da Clock, por R$ 119,99. Tem dessa marca também, com panelas coloridas. A menor tá saindo a R$ 67,99. E a maior, R$ 79,99. Tem também, esse outro modelo, com fechamento externo, da marca Oliveira, por R$ 179,99. E tem talheres, na promoção também, minha gente. Olha só, que super baratinho, por R$ 1,99 cada. Tem esse modelinho também, da Tramontina, com um cabo em plástico. E você vai encontrar, nas cores preta e vermelha. Nas mesmas cores, você vai encontrar também, esse modelinho. E pra criançada, tem piscina, pra se refrescar nesse calor. Esse tamanho tá saindo a R$ 79,99. E tem o tamanho maior, por R$ 142,99. Tem guarda-sol também, por apenas R$ 39,99. E pra finalizar, tem balança digital, por R$ 49,99. Então é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.